Oi gente, eu sou a Joyce aqui do canal do Fundo do Armário, aqui é um canal de costura, eu ensino pra vocês como fazer vários tipos de roupa de forma bem fácil, bem simples e também dou várias dicas de costura, então como mexer na máquina, como fazer tipos de acabamento, várias coisas. Se você é novo por aqui, já se inscreve clicando aqui embaixo, ativa o sininho pra você receber notificação e também já dá uma olhada porque tem muita coisa já aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse vestido de festa que eu tô usando, ele é com cava americana e saia godê. A minha saia ela é midi porque eu não tinha tecido suficiente pra poder fazer ela longa, mas se você quiser você compra mais tecido e faz ela longa também. E o detalhe, né, que dá a diferença é essa rendinha aqui na cintura. Esses tecidos aqui, eles são lá da Máximos Tecidos, então se você tiver interesse em comprar, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. O tecido de cima, esse daqui branco, ele é um cetim com um pouquinho de elastano e o da saia ele é um tafetá e eu comprei 2 metros do tafetá e do cetim eu comprei 1 metro, mas eu usei menos, com 1 metro daria pra fazer 2 porque eu não fiz ela dupla nem nada e vai menos tecido, né, na parte de cima. A minha saia ela é meio godê, então como eu falei com vocês, 2 metros não foi o suficiente pra eu fazer uma saia longa pra mim, ela então ficou midi, então é isso de informação, vamos lá aprender a fazer esse vestido. A conta básica pra gente fazer um meio godê é você pegar o valor da sua cintura ou do seu quadril, vai depender de onde vai ficar a saia, né, nesse caso no vestido, e vai dividir por 3,14 e isso a gente vai achar o raio. O raio é essa medida aqui, que a gente vai marcar ela em todos os cantinhos até formar o círculo pra cortar nossa saia godê. Esse tecido vai tá dobrado no meio, aqui vai ter uma dobra. E aí depois a gente vai marcar o comprimento dessa saia a partir desse círculo que a gente fez e vai seguindo aqui o comprimento fazendo outro círculo. Bom, então eu pego essa medida que é do raio, que é o valor da minha cintura, dividido pelos 3,14, que no meu caso deu 21,65 e eu deixo com 21,5, é o arredondo, né, essa marca, e aí então eu meço 21,5 e marco um tracinho, 21,5 e marco um tracinho, é a partir da ponta ali do tecido, até eu fazer essa forma arredondada, até chegar ali do outro lado. Lembrando que o meu tecido tá dobrado uma vez, então ele tem uma parte que tá toda aberta, e depois a gente vai costurar o zíper por ela, e a outra parte ali é o meio. Depois que eu marquei o círculo de cima, eu pego qual que é o comprimento que eu vou querer, da minha cintura até o chão, né, ou até onde eu quiser, nesse caso o meu amide, e marco ali embaixo. Depois disso, é só cortar. E aí tá pronta a nossa saia. O que eu vou fazer ali, é já marcar um tanto que eu vou deixar aberto, pra poder pôr o zíper, e vou costurar a parte de baixo. Pra parte de cima, eu vou pegar uma blusa de alcinha que eu já tenho, lembrando que essa é minha blusa de alcinha de malha, e o meu tecido é plano, então eu tenho que deixar um pouquinho mais de costura, e aí eu tiro ali a alcinha pra dentro, porque eu vou fazer uma cava americana. Eu começo, então, cortando reto mesmo nessa parte de cima, e eu vou descer ali, seguindo a curvatura da cava, deixando um centímetro pra costura, e ali na lateral eu vou deixar mais tecido, porque essa blusa que eu tô usando de base, ela é de malha, e o meu tecido, ele não estica tanto, ele tem uma elasticidade, mas não é tão grande, então eu deixo mais tecido, e corto ali na cintura, porque vai ser como se fosse um cropped. Então eu pego essa parte da frente, e coloco num outro tecido dobrado, pra poder fazer a parte das costas, as costas é só um quadrado, e eu aproveito essa marcação entre o final da cava, né, e ali até o final, pra poder fazer as costas, e corto esse retângulo, né, aberto ele fica um retângulo. Então a parte da frente aberta, ela tá assim, aí eu vou fazer o acabamento na volta ali da cava, e depois vou dobrar um centímetro pra dentro, e passar uma costura reta dos dois lados. Agora eu vou pegar a minha parte de trás, e eu vou fazer o acabamento ali em cima, que vai ficar bem nas costas, dobrando duas vezes, e passando uma costura. Depois de costurar a parte de cima, eu vou colocar direito com direito, né, da frente das costas, e costurar as laterais, e fazer um acabamento com zigue-zague ou overlock, e também fazer o acabamento ali da frente, dobrando duas vezes, e eu vou deixar um pouquinho maior, porque vai passar depois um fio pra gente poder arrumar no pescoço. Agora que eu já fiz todos os acabamentos, tá fechado, né, então eu vou só acertar ali as laterais, pra poder abrir na parte de trás, porque é na parte de trás que vai ter um zíper, depois que a gente costurar a parte de cima com a saia. Agora é bem simples, eu vou dobrar a minha blusa no meio, pra poder achar qual que é o meio da parte da blusa, e também vou achar o meio da saia, e vou começar a alfinetar direito com direito, e depois disso, eu vou passar uma costura reta, e aí eu vou passar também um acabamento, pra poder ele ficar bem certinho ali na parte de dentro. O próximo passo foi colocar um zíper invisível, pra poder fechar o vestido, e eu também fiz esse detalhe da renda, passando só uma costura reta, pra poder prender ali na parte branca, eu usei uma linha branca no branco, e só dobrei ali as laterais, pra poder ficar com um acabamento mais bonito. Bom gente, esse foi o vídeo de hoje, o que vocês acharam? Me deixa aqui nos comentários, pra eu saber, se você quiser aprender alguma outra coisa aqui no canal, também me deixa nos comentários, eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo e tchau!